Vou me dar um teste Pra ajeitar as minhas confusões Pra ajeitar as suas ligações Eu tô perdendo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo? Vou me dar um teste Pra ajeitar as minhas confusões Pra ajeitar as suas ligações Eu tô perdendo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar